Oi, oi, opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox junto com a Naná. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui para fazer jogando jogos que vi no TikTok, parte 2, gente, porque vocês amaram o primeiro. Então eu estou aqui para ver mais jogos e já estamos aqui, gente, que esse jogo aqui, vocês não têm ideia, o TikTok vai estar aparecendo aí na tela, sem o som, claro, mas enfim, gente, é assim, a gente vai para o espaço, Naná. A Naná nem sabe, eu já fui uma vez. Então, vamos tentar aqui, gente, vem cá, Naná, você tem que ficar pulando essa placa aqui, gente, que uma hora vai, sério, tipo, tem que ficar, tipo, todo mundo aqui, tem que ter bastante gente, que daí uma hora vai, gente, é assim mesmo. Ó, todo mundo vai ficar pulando aqui, pera. Eu acho que se vir mais uma pessoa já vai, ai, meu Deus. É. Ai, meu Deus. Vou ficar pulando aqui. Ela tem que cair. Eu estou vendo o menino andar ali, tipo, sempre indo reto e caindo. Não. Gente, eu acho que está faltando força aqui nessa placa. Eu vou abrir o perfil. Não, eu fui. Naná, gente, olha isso. É muito massa, Naná. Vai tentando aí, gente. Olha só isso, gente, é muito lindo. Tem um negócio escrito assim, clique em um planeta para se mover ou alguma coisa assim. Como assim? Tu já foi? Tu já veio? Eu estou num planeta cinto aqui. Pera, ai, deixa eu achar. Cadê você? Gente, é muito massa. Daí vocês clicam nos planetas, daí vocês dão, assim, tudo arremessado. Eu vou lá para aquele. Eu não estou ouvindo. Nossa, eu dei um grito que até me ouvi agora. Gente, estou perdida no espaço. Gente, como assim? Tu está em que planeta? No planeta cinza, meio preto. Meio... Tu andou agora? Não. Não sei. Gente, perdi o Naná no espaço. Vai para o sol, vai para o sol. E como que eu vou? Só clicar. Meu Deus. Cadê, gente? Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela. Meu Deus. Ai, eu morri. Eu me queimei no sol. Estou no planeta amarelo. Meu Deus. Gente do céu, eu me queimei no sol, gente. Mas enfim, gente, esse é o jogo. A Naná ficou perdida no espaço, né? Naná perdida no espaço. Dá um novo filme, né? Em breve nos cinemas. Naná perdida nas estrelas. Gente, bora lá para o próximo jogo. E eu estou meio paralisada aqui, ó. Estou andando com as pernas paradas. E, pessoal, chegamos aqui no próximo jogo. E o TikTok vai estar aparecendo aí na tela. E esse jogo, gente, é um dos meus sonhos. É a pessoa que fica lá sendo o grandalhão, o cabeção. Porque, gente, meu Deus, precisa de um VR. Olha aqui, gente. Olha que bonitinho. Eu vou tentar mandar alguém mandar oi para o YouTube. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, Naná. Vem cá. Vamos nela. Tem que ter cuidado, porque vai que, né? Say hi to YouTube. Vamos ver se ela vai mandar tchauzinho, gente. Tem uns que eles mandam tchauzinho. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, gente. Por favor. Manda oi. O que ela está fazendo? Eu não sei. Ela está fazendo alguma coisa. Ela está querendo passar a tchau do TikTok. Gente, o que ela está fazendo com as mãos? Meu Deus. Tudo bom? Ela está fazendo alguma coisa. Será que dá para se jogar nela? Gente, tem uns que eles pegam a gente. Legal. Tem uns que eles ajudam, gente. Eles conseguem pegar na mão. É muito legal, gente. Vamos ver outro, vamos ver outro. Será que tem outro? Ah, não. Os outros estão muito longe. É. Vamos naquele... Não, aquele lá está revoltado. Naná não vai, não. Tem. Tem um lá que está com um negócio longe. Vou tentar de novo. Say hi to YouTube. Ai, a mão dela parou em cima de mim. Ela mandou oi. Ela mandou oi, Naná. Ela mandou oi. Eu emocionada aqui, gente. Ela mandou... Vocês viram? Ela mandou tchauzinho. Amei, gente. Eita. Ela está se exercitando. É. Gente, esse jogo é muito massa. Sério. Ali tem mais dois. Nossa, o outro está brincando ali. Ai, meu Deus. Calma. Eu morreu. Não, não. Do céu, caiu um negócio bem na minha cabeça. Eu saio voando. Tu viu? Não, você perdeu essa. Eu não sei se tu viu. Não, eu não vi. Foi incrível. Sabe aqueles negócios de tabuleiro? De jogar xadrez? Uma peça? Caiu bem na minha cabeça. E eu te perdi. Cadê você? Meu Deus. Eu me joguei. Tudo bom, Naná? Foi tentar me tacar em cima da mão da menina. Gente do céu. Oi, apareceu aqui. Esse jogo é muito massa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Então, o menino está lá, gente. Deixa eu ver. Eu vou tentar lá naquele do parkour. Vem. Ele está com uma máscara. Aqui. Será que ele está aqui dentro? Ah, não. Ele não está aqui dentro. Entra aí, pegou o menino, Naná. Do céu. O menino está pedindo para eles dançarem o Renegade. Tudo bom. Renegade. Renegade. Gente. Ah, o menino está falando. Nossa, o menino quer morrer. Nossa. Aqui. Ai. Naná, ele está me batendo. Agora eu estou dentro do chão. Eu também estou. Gente do céu, que agressivo, moço. Não gostei de você, gente. Então, pessoal, bora lá para o outro mapa. E, pessoal, chegamos aqui no próximo mapa, gente. O Tik Tok vai estar na tela. E esse mapa é muito, muito legal. Principalmente para quem gosta de stalkear, né, Naná? É. Gente, é muito bom. É assim, você coloca o nick da pessoa aqui. E sabe os outfits criados pela pessoa? Quando você cria, tipo, para salvar uma roupa, um conjunto, assim. Então, eles vão aparecer tudo aqui, tipo, que ninguém sabe, sabe? Ninguém sabe, sabe? Naná, vai você primeiro, então. Escolhe aí uma pessoa para te ver. Vou ver aqui uma mística aqui que eu já joguei com ela. Não lembro que mapa que foi, mas ela parece ser bem estilosa. Meu Deus. E o link de todos os mapas vai estar na descrição. Meu Deus do céu. O tanto. O que é isso? Tudo bom? Que horror, gente. Olha, dá de ver os nomes que a pessoa colocou. É bem engraçado. O que é isso? Gente. Que esgoto. Nossa, essa pessoa tem muita coisa. É rica? É rica. É muito rica. Olha, tem uma empatia. Meu Deus, gente. Eu vou colocar o da Júlia aqui agora. Júlia. Júlia. Mineiro. Procorro? Não estou conseguindo escrever, gente. Não consegue, né? Gente, vamos ver aqui os outfits da Júlia. Nem sei falar. Olha, ela tem o Nobe, o gato. A Unipijama, a Pijama, a Tiffany, credo que horror. A Bailarina, Adolescente, Leite, Páscoa, Halloween, Natal e a Júlia. E a Júlia. Gente, vamos ver aqui também. Eu vou ver o do Jankoff. Ok. Eu não faço ideia qual que sejam as deles. Tem eu. Ah, meu Deus. Olha que nome lindo que ele me deu. Né? Aquelas, né? Tem a Júbia de Natal, tem a Júbia de Halloween, a Júbia de Páscoa. É, Júbia. Nossa, quantos de Júbia. Tem ele de Natal, de Halloween, de Páscoa e skin do canal. Nossa, caralho. Eu vou ver do Dona do Mipsiri. Vamos ver. Beleza, coloca aí. Vai ser bem explosa. Hum, gente. O que será que o Dona do Mipsiri anda usando? Aí quando vê, não usa nada. Né? Nossa, gente, até que tem bastante. Tem ele com o troféu. Olha que massa esse aqui. Ó o piano. Meu Deus. Olha esse, gente. Meu Deus. Nossa, lacração, hein? Ele tem um cachorro azul, Naná. Cachorro azul. Meu Deus. Ele tem uns bichinhos dele. E olha esse de robô aqui do Mipsiri. Ai, que legal. Achei. Achei. Achei fofo. Gente, esse mapa aqui é muito legal. Então, pra quem quiser ver aí as roupas de todo mundo, pra roubar aquelas. Gravar. Então, galera, bora lá pro próximo mapa. E bom, pessoal, estou aqui no próximo mapa. Aqui o TikTok vai estar aí na tela. E esse mapa aqui, gente, vocês vão amar. Foi que serve pra fazer meio que um perfil com a sua skin, gente. É muito legal. E como só cabe só uma pessoa, Naná vai estar vendo aí minha tela. É. Porque só cabe uma pessoa no jogo. Enfim, gente. Quando vocês entram no mapa aqui, já vai ter a sua cabeça, que vai ser a sua foto de perfil. E aí, a gente tem algumas opções como tirar essas sombras de trás, colocar. Deixa eu ver o que é isso. Aqui. Dá de mudar a cor também, gente. Tipo, dá de colocar azul, dá de colocar rosa. E daí, vocês... Qual é a sua cor favorita? Eu vou colocar essa aqui, que eu gosto bastante. Aí, gente, vocês podem tirar esse blur, que é tipo... Essa fumaça, não sei. Não, não dá não. Esquece. Errou! Gente, esquece que não dá não. Enfim, tem que pagar. Mas, enfim. Aí, gente, vocês clicam aqui em Hide Cursor. E vocês colocam em primeira pessoa. O jogo não tá gostando de mim, só porque eu tô gravando. Enfim, gente. Pera pra tá funcionando. Tô revoltada, mas tudo bem. Tudo bem, menina. Tudo bem. Enfim, gente. No de vocês, uma hora funciona. Qualquer coisa, é só sair do jogo e entrar de novo. Aí, vocês vão colocar aqui. E vão tirar print, gente. E vocês podem usar de perfil em qualquer lugar. Então, esse jogo aí, ele não é tão legal assim. Mas, ele é útil pra quem quiser fazer fotos de perfil. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. E no canal da Naná, que vai estar aí na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!